Estamos novamente aqui para falar com algumas pessoas, tá certo? Agora a gente vai falar com o Leo Artésio. Vamos ver o que ele tem a falar sobre a Nova Consciência. Sim, bora. Tudo bem, Leo? Tudo bem. Fala-nos um pouco sobre a sua experiência aqui na Nova Consciência esse ano. Bom, é o terceiro ano que eu venho na Nova Consciência e vejo que esse é um movimento iniciado aqui em Campina Grande que se antecipou a tudo isso que nós estamos falando agora, no mundo inteiro, que é a busca de novas soluções, de um novo homem, de um novo padrão de consciência. Quer dizer, até hoje as religiões sempre pregaram na sua maior parte que um mundo novo, um mundo melhor, depois que a gente sair desse daqui. E por conta desse paradigma se fez de tudo aqui na Mãe Terra. Então agora é interessante nós buscarmos alternativas que possam casar as realidades espirituais também com as realidades ecológicas. com o cuidado da terra, com o cuidado com a saúde, um jeito de viver mais calcado no amor, na harmonia, nos relacionamentos, na harmonização dos relacionamentos. Tudo de bom aqui em Nova Consciência. Fale-nos um pouco da sua tradição. Na verdade eu não pertenço a uma tradição. Eu tenho um estudo de xamanismo já de muitos anos, não é? E nessa busca pelo xamanismo eu fui a algumas culturas, como no Peru, por exemplo. Tive várias iniciações no Peru e também com os índios norte-americanos. Então, na verdade, eu trago um trabalho que é meu. Um trabalho que é meu, oriundo de uma fusão de práticas peruanas e norte-americanas. Para buscar o autoconhecimento, para buscar a saúde, para buscar esses estados de consciência que te permitem entrar em contato com uma consciência universal, com uma consciência ecológica. Esse é o trabalho que eu faço. De onde você vem para nos agraciar com tanto conhecimento? São Paulo. Obrigado a vocês. Boa consciência, nova consciência. Obrigada.